Música Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Música Hoje é dia 11 de janeiro, nós estamos numa quinta-feira já mais da metade da semana, né? Que bom, graças a Deus estamos juntos aí conversando, falando sobre coisas bonitas e também coisas que valem a pena porque trazem ensinamento de Deus Nós estamos lendo o primeiro livro de Samuel já vimos o nascimento de Samuel, a vocação dele, né? E hoje, capítulo 4, versículo de 1 a 11 conta para nós o que aconteceu aquilo que Deus revelou para Samuel se realizou Então diz o seguinte Os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus se reuniram para fazer uma guerra contra Israel Bom, e aí então, o que aconteceu? O povo de Deus, o povo de Israel se organizou e partiu para a guerra E o que aconteceu durante a guerra, né? Travada a batalha, o Israel foi derrotado pelos filisteus Então, perderam a guerra, meu Deus do céu E morreram naquele combate em campo cerca de 4 mil homens E aí o povo voltou para o acampamento E o pessoal, os anciãos as lideranças, né? Mas por que o Senhor fez isso que fôssemos hoje derrotados pelos filisteus? E aí então, foram a Silo pegaram a arca da aliança os sacerdotes que acompanharam que eram os filhos de Eli e levaram a arca para o campo de batalha porque ia continuar a guerra, né? E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte Os filisteus ficaram com medo Falam, uh, está aí a arca da aliança a presença de Deus, aí Nós vamos não sair mal Mas não tinha jeito resolveram enfrentar Os filisteus enfrentaram, então o povo de Israel E o que que aconteceu? Os filisteus lançaram-se à luta e Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda O massacre foi grande Do lado de Israel tombaram 30 mil homens E a arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli O nome deles era Ofni e Irfinéias Veja então, se cumpriu o que o Samuel tinha falado para Eli Fizeram a besteira de levar cada aliança achando que Deus ia resolver a situação E se saíram mal Perderam a guerra Foram fugindo para casa Morreram os filhos de Eli E a arca ficou na mão dos filisteus Que tragédia, né? Uma tragédia Toda a religião Ela se desenvolve em torno da arca da aliança Agora, de repente, a arca da aliança cai na mão do inimigo E agora, é interessante, não é? Como é que são as coisas A gente pensa que Deus é nosso empregado Que vai resolver tudo o que nós temos de fazer ou temos de enfrentar Deus nos ajuda Mas nós temos a nossa missão Então, eles achavam que a arca ia resolver a guerra Perderam Nós muitas vezes falamos assim Ah, mas Deus Puxa vida, Deus está do nosso lado, né? Nós vamos vencer Vem até Jerusalém Eles achavam que Jerusalém jamais seria destruída Porque lá estava o templo, o tabernáculo, né? E o que aconteceu? Vieram os babilônias, acabaram com tudo Depois vieram os romanos Acabaram com tudo E quede a arca E quede o templo, né? Não são essas coisas Deus está em todo lugar É evidente Que está, de modo especial, em certas coisas Na Eucaristia Mas está em todo lugar E Deus está do nosso lado Não nos abandona, não Então, agora eu vou dar uma bênção para você E também para a sua família Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti para te guiar Atrás de ti para te proteger Aos teus lados para te acompanhar Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe De São José e de todos os santos Desta sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E esta bênção permaneça para sempre Amém Um abraço bem grande E até amanhã, se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM Desterro FM 106.5 Desterro FM 106.5 Desterro FM 106.5 Desterro FM 106.5